É uma honra estar aqui em Funchal para então entregar a medalha Jorge Amaro com seu certificado a personalidades que realmente têm visão e sabem muito bem que trabalhar pela cultura é trabalhar pelo povo, é trabalhar pela nação, é levar cada vez mais. Então essas pessoas foi que nós, logicamente há muitas outras que merecem também mas como não se pode num só momento abranger todos, nós selecionamos algumas personalidades que nós conhecemos o trabalho, sabemos o quanto lutam pela cultura realmente e para ofertar essa medalha Jorge Amaro que trouxemos lá do Brasil do Instituto Brasileiro de Culturas Internacionais, que lá também já ofertamos algumas para cá para Funchal, porque nós em 2006 aqui já estivemos em nome do Instituto assinando protocolo com os escritores aqui da Ilha da Madeira Então nós estamos aqui retornando e dizendo que nós realmente reconhecemos estamos reafirmando isso, trazendo para algumas personalidades então a medalha Jorge Amaro numa homenagem também ao grande escritor brasileiro e então é irmanando as grandes personalidades da cultura. Quantas pessoas já foram abrangidas com esta medalha? Quantas pessoas já entregaram? Nós já entregamos lá no Brasil inicialmente 100 medalhas e agora estamos trazendo mais medalhas já entregamos algumas em Lisboa, de passagem, antes de virmos para cá e agora estamos entregando aqui em Funchal Na primeira vez que entregamos aqui na Madeira? Na Madeira é a primeira vez que entregamos a medalha Esta área cultural tem sofrido grandes cortes aqui em Portugal, como é que vê toda esta não aposta nesta área? Olha, eu acho que a cultura realmente não é muito apoiada em todo o mundo, essa que é a grande realidade Lá no Brasil alguns estados, porque eu tenho governadorias nos estados também, aqui eu tenho a minha chancelaria com o Edson da Almeida e lá no Brasil eu tenho governadorias nos estados. Alguns estados têm um pouco mais de apoio, mas eu que tenho a sede no Rio de Janeiro Infelizmente nós não temos qualquer apoio do governo Então somos nós, nós os escritores, as pessoas de cultura, que com o amor que temos a essa cultura, a nossa nação, aos povos em geral Nós fazemos o que podemos por nós mesmos, que apoio de governo nós não temos Então vocês estão sofrendo aqui agora porque antes tiveram talvez algum apoio, mas isso acontece no mundo todo Então vocês se preparem que tomara que essa fase ruim de vocês aqui passe logo correndo para que vocês possam outra vez então florescer cada vez mais E aí E aí E aí Obrigado.